Quanto tempo leva para ter resultados com o Feng Shui? Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa para você atrair mais saúde, mais prosperidade financeira e mais harmonia familiar. Então se você se interessa por esse assunto, se inscreve aqui no meu canal para você receber diariamente os vídeos que eu posto aqui sobre esse tema. Nesse vídeo de agora eu vou te contar quanto tempo demora para as tuas harmonizações, correções, ativações de Feng Shui para elas começarem a surtir efeitos, surtir resultados na tua vida e da sua família. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque esses dias atrás eu conversei com uma aluna da minha mentoria, a Franci, e ela me contou que ela ficou durante sete meses harmonizando a casa dela e não via resultado nenhum. No geral estava praticamente tudo travado. Financeiro, estava começando a afetar o meu relacionamento com o meu marido, a saúde sempre tinha alguém que estava com problema de saúde aqui e ali. Principalmente na parte financeira, a gente estava conseguindo trabalho, estava tudo travado. Ia em entrevistas, procurava emprego, sempre que chegava, que via uma vaga, chegava lá, já estava ocupada e a gente estava passando por um momento muito complicado no financeiro. Aí na fase da limpeza foi complicado. Eu tinha vontade de desistir todo dia, eu ficava muito irritada. Toda vez que eu começava a limpar, comecei a não desistir. Só que naquela... sempre que eu começava a limpar, eu me irritava. Eu acabava discutindo com meu marido, ou brigando com meu filho, e eu queria muito mais um bebê. Aí estava complicado, nem com o tratamento não estava funcionando, ou não estava me dando resultado. Uma das intenções foi que eu queria engravidar ainda no ano de 2022. A segunda intenção era que eu queria... que a gente queria trocar de carro. Estava com um carro que não era muito bom, já fazia tempo que a gente estava procurando um negócio, queria trocar com um carro melhor. Também estava tudo travado e parece que a coisa não desempacava. Uma semana depois que eu fiz a minha segunda limpeza e que eu refiz de volta todos os passos do método OLI, deu positivo, eu fiz o teste e deu que eu estava grávida. Quinze dias depois a gente conseguiu o negócio para o carro. Conseguimos trocar o carro, engravidar. Tudo num período ali bem curto, porque tudo isso aconteceu. O que mais me deixou assim de boca aberta foi que a minha intenção também era a casa própria. A gente morava de aluguel e daí justo naquelas crises que a gente estava, estava complicado por causa da situação financeira. A gente estava morando no centro da cidade, um aluguel super caro, e meu marido estava com pouquíssimo trabalho. E daí, um dos primeiros meses de gestação, não conseguia trabalho e estava... Foi bem complicado, eu passava muito mal, tinha que ficar um tempo antroposo. E eu também não podia sair trabalhar fora. Aí não tinha nem como eu ajudar ele na parte econômica. Não estava conseguindo nada, nada de casa para alugar, nada para voltar para o interior. Estava batendo aquele desespero já. Aí foi um momento que fomos olhar a casa, fechamos o negócio, conseguimos a casa. Tudo isso foi em questão de uns quinze dias depois que eu tinha feito com muita, muita intenção, com muita vontade. O envelope vermelho pedindo a casa própria. Falei, hoje graças a Deus estamos na nossa casa, casa própria. Saímos do aluguel, um lugar muito bom. Estou muito feliz e muito agradecida, porque eu não achava que ia se ajeitar tão rápido assim, porque poderia ter mais agradecida. Estou muito, muito feliz mesmo. Ela sentia que estava tudo travado na vida dela, que sempre, ela comentou, né? Sempre tinha alguém com algum problema de saúde dentro de casa. Ela estava com muitas dificuldades financeiras. Ela comentou que às vezes surgia vaga de emprego para ela, para o marido dela, só que quando eles chegavam lá, a vaga ela já estava ocupada. E aí, isso, essa instabilidade financeira, essa instabilidade na saúde, já estava começando a afetar o relacionamento dela com o marido. Então, ela estava, assim, numa situação bem prejudicial. Só que, mesmo não tendo resultados, ela continuou. Só que depois de uma coisinha que ela fez, ela teve um boom de resultados. E eles vieram em questão de semanas, oportunidades de trabalho com o marido dela. Trocou de carro, saiu do aluguel, comprou uma casa própria, que era o sonho deles. E ainda engravidou, que ela estava tentando há tempos e não conseguia. Detalhe ainda, super importante. A França, ela teve que harmonizar a casa inteira dela com o que ela tinha. Dentro de casa mesmo. Por quê? Ela mora lá no Paraguai. E lá não tinha onde ela comprar as ferramentas, os cristais de Feng Shui. Então, ela teve que se virar com o que ela tinha em casa mesmo. E esses resultados que ela teve, que eu te contei aqui, foi com o que ela tinha dentro de casa. Vou te dar uma resposta. Mas, então, afinal de contas, quanto tempo demora? Vou demorar sete meses para organizar a minha casa? E eu vou te dar uma resposta, que eu sei que você não gostaria de receber essa resposta. Porque ninguém gosta de receber essa resposta. Eu também não gosto de receber essa resposta. E, muito menos, eu gosto de dar essa resposta. Que é, depende. Quanto tempo vai demorar para ter resultado? Depende. Só que, eu não vou te deixar para receber essa resposta, tá? Apesar de saber que é uma resposta que você não esperava. Isso é o mais sincero que eu posso te dar aqui. E é nisso que eu baseio todos os meus conteúdos que eu preparo aqui para vocês. Então, eu não posso vir aqui e mentir. Ah, mas isso é sua casa. E aí, daqui uma semana, a sua vida vai mudar. É a forma mais sincera que eu tenho de te dizer que depende, tá? Mas, esse depende tem uma particularidade. Não sei se você sabe o conceito de uma coisa chamada diretamente proporcional. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vou dar um exemplo aqui, mais figurativo para você entender. Quando a gente fala diretamente proporcional, é quando uma coisa vai de encontro na mesma direção que a outra. Então, por exemplo, quanto mais exercício você faz, mais isso te ajuda a emagrecer. Isso é diretamente proporcional. E tem outro conceito que é inversamente proporcional. Ou seja, quanto menos exercício você faz, mais você tende a engordar. Então, são coisas diretamente proporcionais. Quanto mais você come, menos você tende a emagrecer. Então, são inversamente proporcionais. Agora, quanto mais você cuida da sua alimentação, mais você tende a emagrecer. Então, só quero que você entenda aqui, tá? Isso aqui vai casar, a gente vai chegar no Thank You, eu prometo para você. Mas, eu só quero que você entenda aqui a questão disso que eu estou falando. Inversamente proporcional e diretamente proporcional. Por que eu estou explicando aqui para você? Porque tem uma coisa, que foi essa uma coisa que a Fran se entendeu. Que é diretamente proporcional à velocidade dos teus resultados, das tuas harmonizações na sua casa. Ou seja, quanto mais, melhor você fizer essa uma coisa, mais rápidos são os seus resultados. E mais potencializados, mais poderosos ficam os seus resultados na sua organização. Então, o que é essa coisa que é diretamente proporcional aos seus resultados e à velocidade dos seus resultados no Feng Shui? É a intenção. A intenção é, inclusive, a última etapa do meu método. O meu método é o método do Oli, que é um método que eu criei um passo a passo para ajudar as pessoas a saberem começo, meio e fim para harmonizar suas casas. E a última etapa é a etapa da intenção. E é justamente aí que a Fran se começou a perceber que ela estava errando na harmonização dela. Que eu falei que ela ficou durante sete meses harmonizando a casa dela e não sentiu nada. A vida dela continuava travada, continuava brigando com o marido, as pessoas doentes dentro de casa, não conseguiam engravidar, continuava tudo mesmo. Durante esses sete meses, ela fez a observação, a limpeza, né? Jogou tudo fora. A observação, ela aplicou o bagulho na raza dela, descobriu onde ficavam as áreas. Na limpeza, ela começou a jogar tudo fora, desapegar, fazer a movimentação, harmonizou, fez as correções, corrigiu o banheiro que estava em área ruim, corrigiu o área faltante que tinha dentro de casa, fez as correções de penchim, mas ela acabou, vamos dizer assim, pecando na parte da intenção. O que que acontece? Tem várias técnicas, várias formas de você fazer essa intenção. Por exemplo, dá pra você fazer com o reforço dos três segredos, dá pra você fazer com o envelope vermelho, dá pra você fazer com a visualização, dá pra você casar o reforço dos três segredos com a visualização, dá pra você fazer a benção da água cítrica na sua casa, dá pra você fazer o traçado das nove estrelas, pra você intencionar o que você quer em cada uma das áreas da sua vida dentro da sua casa. Dá pra você fazer ativações das diferentes áreas do baguá e aqui só um adendo, né? O que que é baguá? Dentro da nossa casa existem nove diferentes áreas. Existe a área da prosperidade, do sucesso, do relacionamento, da família, da criatividade, da saúde, do trabalho, da espiritualidade e dos amigos. São centros de energia, tipo os chakras do nosso corpo, tem esses centros de energia na nossa casa e a gente chama isso de baguá. Inclusive, eu tenho um curso onde eu te ensino a aplicar o baguá pra você descobrir onde estão essas nove diferentes áreas da sua vida dentro da sua casa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site pra você fazer a sua inscrição no Baguá Express se você quiser descobrir onde estão essas nove diferentes áreas. Mas o que que acontece? Quando a gente sabe onde estão essas nove diferentes áreas, a gente consegue usar objetos de cores específicas que elevam a energia dessa área. Então, por exemplo, a gente pode colocar a cor amarela lá na área da saúde pra tratar de um problema de saúde. Então, isso a gente chama de ativação de Feng Shui. Essa também é uma forma de você fazer as suas intenções, né? Mas tem um detalhezinho nas suas intenções que fazem toda a diferença, que foi justamente isso que a Franci observou que ela tinha acabado pecando, como eu disse aqui. Quando ela foi fazer as intenções dela, ela tava se sentindo muito angustiada. Por quê? Ela tava com problemas financeiros, tinha gente doente dentro da casa dela, não conseguia engravidar, tava brigando com o marido por causa disso. Então, ela tava extremamente angustiada, ela tava ansiosa pra resolver a vida dela. E começou a organizar a casa dela na esperança de que as coisas acontecessem. Mas com aquela angústia, com aquele... Meu Deus, isso precisa dar certo, isso aqui precisa dar certo, é a última coisa que eu tô tentando, vai ter que dar certo. E ela tava nessa vibração, meio desesperada pra fazer as coisas da lei certa. E aí, quando ela ia fazer essas técnicas do reforço dos três segredos, do envelope vermelho, a benção da água cítrica, as ativações da casa dela, ela tava com um sentimento de angústia, às vezes de raiva, tinha acabado de brigar com o marido e ia fazer uma ativação. O marido, o filho tava lá, ela desesperada, porque o filho tava doente, aí ia lá fazer o envelope vermelho. Então, a vibração que ela tava na hora que ela ia fazer as intenções, acabava prejudicando os resultados dela. E por isso que durante sete meses, ela harmonizou a casa dela e não teve resultado nenhum. E aí, quando ela percebeu isso, que ela falou, bom, mas o Feng Shui funciona, o método Oli funciona, porque diariamente aqui dentro da comunidade eu vejo um monte de mulher tendo resultado e eu não tô conseguindo, o que eu tô fazendo de errado? E aí, quando ela se questionou sobre isso e ela percebeu que ela tava vibrando na angústia, na raiva, às vezes, né, em sentimentos ruins na hora de fazer a intenção dela, ela resolveu voltar em todas as limpezas, harmonizações e ativações que ela já tinha feito na casa dela e refazer. Respirou fundo, elevou as energias dela, esperou um dia que ela tava calma, tranquila e refez as intenções. E aí, bum, em questão de semanas, ela conseguiu. O marido dela conseguiu emprego, trocaram de carro, saiu do aluguel, comprou a casa própria e engravidou, tanto que esses dias atrás eu tava conversando com ela, ela tava prestes a ganhar o Rafael, o bebezinho dela. Nesse momento, com certeza, ela já tá com o Rafael no colo. Então, o negócio é o seguinte, se você já fez harmonizações e ainda não sentiu diferença nenhuma, presta atenção, tenta refazer as suas intenções da maneira como eu te ensinei aqui. E se você ainda não fez, mas tá se preparando pra fazer as correções, ativações da sua casa, quando você for fazer a intenção, presta muita atenção nisso, porque isso vai ser diretamente proporcional ao resultado e a velocidade dos resultados que você vai ter ao harmonizar a sua casa. Quero saber se você gostou desse vídeo, se esse vídeo realmente te ajudou de verdade, deixa um joinha aqui e aperta no aviãozinho, manda ele, compartilha, pega esse link, manda pra uma amiga que você acha que pode se interessar por esse assunto também.